O que é e como pensa um serial killer? Qual o perfil desse indivíduo? Sabemos que a definição de um serial killer é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura um padrão. E muitas vezes esse padrão, na hora de matar, é um ato de pura vaidade, um símbolo de sua personalidade cruel. Os especialistas definem um assassino em série como pessoas gravemente perturbadas e cruelmente desumanas. E esse termo teria sido usado pela primeira vez em meados de 1970 por Robert Hesley, agente aposentado do FBI. Vamos juntos descobrir um pouco mais sobre as características de um serial killer, como é a mente de um assassino em série? Mas antes de seguirmos esta viagem, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e se torne um amigo do canal Terráqueos 365, o seu canal de web documentários. De acordo com algumas instituições, a definição de um assassino em série é aquele que comete ao menos dois assassinatos. Já o FBI, inicialmente, considerava que um criminoso poderia ser denominado serial killer quando matasse ao menos quatro pessoas. Mas mudou esta definição nos anos 1990, quando passou a considerar que poderia ser definido um assassino serial quem matasse a partir de três vítimas ou mais. Mas para alguns criminólogos, o primeiro obstáculo na definição de um serial killer é que algumas pessoas precisam ser mortas para que ele possa ser definido como um assassino em série. Alguns acreditam que cometer dois assassinatos já faz daquele assassino um serial killer. Outros afirmam que o criminoso deve ter assassinado pelo menos quatro pessoas. Mas o que sabemos é que quase sempre o motivo é psicológico. E o comportamento do infrator e a evidência física observada nas cenas dos crimes sempre refletem nuances sádicas e sexuais. Dentro desse perfil psicológico, esse tipo de criminoso age com um excesso de brutalidade, impulsividade, frieza e sadismo. Segundo algumas observações, há um estereótipo comum à maioria dos assassinos em série. São homens jovens, de cor branca, que atacam sempre as mulheres e que cometem seu primeiro crime antes dos 30 anos de idade. Salvo algumas exceções, como o caso de Andrés Chikatilo, por exemplo, considerado um serial killer de iniciação tardia, uma vez que cometeu seu primeiro crime após os 40 anos de idade. Em geral, os assassinos em série sofrem de psicopatia ou psicose. Como diz o artigo, a maioria das pessoas tendem a imaginar que o serial killer como uma pessoa louca ou doente mental, o que se verifica não ser verdade na maioria dos casos. Há, no entanto, consenso de que os assassinos seriais possuem ligações íntimas com a psicopatia e a psicose, que são desvios mentais distintos. Muitos dos assassinos em séries que foram capturados aparentavam ser cidadãos respeitáveis, atraentes, bem-sucedidos, membros ativos da comunidade, até que seus crimes foram descobertos. Segundo alguns especialistas em psiquiatria, o diagnóstico leva em conta as características dos crimes, que seguem um padrão geralmente definido, o que diferencia o serial killer de outros assassinos. Os assassinos em série ou serial killers são uma dificuldade para a psiquiatria, uma vez que não se encaixam em nenhuma linha do pensamento específico. A diferença do assassino em massa, que mata várias pessoas de uma só vez e sem se preocupar pela identidade destas, o assassino em série elege cuidadosamente suas vítimas, selecionando na maioria das vezes pessoas do mesmo tipo e características. Aliás, o ponto mais importante para o diagnóstico de um assassino em série é um padrão geralmente bem definido no modo como ele lida com seu crime. Com frequência, eles matam seguindo um determinado padrão, seja através de uma determinada seleção da vítima ou de um grupo social com características bem definidas, como, por exemplo, as prostitutas, os homossexuais, os policiais, etc. e tal. Existem basicamente dois tipos de assassino em série. Os organizados, que são sujeitos que normalmente exibem inteligência normal e conseguem se inserir bem na sociedade. Esses tipos são muito mais difíceis de serem pegos, visto que planejam seus crimes. E os desorganizados, são impulsivos, não planejam seus atos, costumam usar objetos que encontram no local do crime e muitas vezes os deixam para trás, junto com muitas outras provas. Outra classificação é a proposta para o Blackburn 1998, que desenvolveu uma tipologia para os subtipos de psicopatas, inclusive considerando o aspecto antissocial, como se tratasse de um dos sintomas possíveis de estar presentes em certos casos. Inicialmente, ele fez uma distinção entre dois tipos de psicopata e ambos compartilhando um alto grau de impulsividade. Um tipo primário, caracterizado por uma adequada socialização e uma total falta de perturbações emocionais, e um tipo secundário, caracterizado pelo isolamento social e traços neuróticos. Em geral, os assassinos em serem cometem crimes com certas características que o diferenciam de outros assassinos, e essas características são uma espécie de assinatura dos seus crimes. Ilana Kazoy, criminóloga e escritora brasileira, diz que suas vítimas têm o mesmo perfil, a mesma faixa etária, são escolhidas ao acaso e mortas sem razão aparente. Diante dessas observações, podemos destacar três características fundamentais que formalizam um crime de serial killer, ou assassino em série, que são o perfil da vítima, o modus operandi e a área de atuação. Dentre os perfis das vítimas, podemos destacar três que eles costumam matar sempre, como, por exemplo, mulheres jovens, como no caso histórico de Isabel Batori, que foi uma condessa húngara do século XVI, da renomada família Batori, que entrou para a história por uma suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido, vinculados à sua obsessão pela beleza. Como consequência, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta. Ou as vítimas como as crianças, assassinadas por Luí Garavito, colombiano, conhecido como La Guiesta, a besta, um estuprador e assassino em série de crianças e adolescentes de nacionalidade colombiana. Em 1999, ele admitiu ter estuprado e assassinado 140 crianças e adolescentes. Outro perfil também são os idosos, como no caso de Gaspar Petrovs, assassino em série ou serial killer, condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 13 idosos na cidade de Riga, Letônia, entre 2000 e 2003. Dentro do modus operandi, método de operação e atuação, um modo como matam suas vítimas e se livram de seus corpos, podemos observar o caso do assassino serial Javed Igbal, que livrou-se dos corpos usando barris de ácido clorídrico, por exemplo. Já Andrei Chikatilo mordeu e canibalizou ao menos algumas de suas vítimas, enquanto Levi Belfield atacou suas três vítimas com marteladas na cabeça. Já a área de atuação, o assassino serial costuma atuar sempre numa mesma área, por exemplo, uma fazenda, ou próximo a torres de alta tensão, como no caso de Firmino Gomes, 1975, mais conhecido na imprensa como o maníaco da torre, um assassino em série brasileiro que matou ao menos seis mulheres. Após cometer os crimes, ele deixava os corpos das vítimas embaixo de torres de alta tensão, daí seu apelido. Há alguns que matam numa cidade ou região, como no caso de Pedro Alonso Lopes, um assassino em série Confesso da Colômbia. É acusado de ter matado e estuprado mais de 300 pessoas em três países. Lopes ficou conhecido como o Monstro dos Andes em 1980, quando ele levou a polícia aos túmulos de 53 das suas vítimas no Equador. Eram todas meninas entre 9 e 12 anos de idade. No entanto, Casoy enfatiza que a área de atuação e o modus operandi são mais características dos assassinos do tipo organizados. Ela usa o termo, por exemplo, geograficamente estáveis ou não, e escreve também que os desorganizados agem por impulso, perto de onde moram, usando armas encontradas no local de ação. Diante das dificuldades de identificação dos potenciais agressores, pelo menos já sabemos que esse tipo de transtorno específico de personalidade é marcado por uma insensibilidade aos sentimentos alheios. Quando o grau dessa insensibilidade se apresenta elevado, levando o indivíduo a uma acentuada indiferença afetiva, ele pode adotar um comportamento criminal recorrente, tipicamente na forma de um psicopata. E aí, você conseguiria identificar um serial killer ou um assassino em série? Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito e nos incentiva a trazer novos conteúdos para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Gratidão.